MULHER BONITA Caras e bocas, etc e tal Cabelo pop, punk, rock é um toque De capa, de revista ou de televisão Mas você sabe bem o que faz pra me chamar a atenção Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual Tudo que se espera da mulher ideal Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual E no verão o bronzeado é geral É tanto que não cabe na medida atual Eu me amarro em seu short e o decote em tudo seu afinal Então você se chega mais e me abraça Me beija e no seu beijo sinto tudo que é bom Eu te pego e me entrego e me esfrego todo no seu batom Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual Tudo que se espera da mulher ideal Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual Sexo, 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 sexual Sexo, 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 sexual Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual Sexo, 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 sexual Meu bem, você é mesmo meu símbolo sexual Você me fala tanta coisa bonita Minha cara e...